Música Esses vídeos foram feitos por moradores do residencial senador Albino Boaventura, que fica na região noroeste de Goiânia, e mostra a dificuldade para levar as crianças até a escola. Música Os moradores pedem a nossa ajuda para cobrar das autoridades providências para melhorar a travessia aqui nessa região. Música Estamos chegando aqui no residencial senador Albino Boaventura, na região noroeste de Goiânia, fica entre a perimetral norte e do outro lado fica o setor fim social. Chegando aqui, parece que os moradores já estão nos esperando. Eles vão mostrar para a gente a dificuldade que eles enfrentam para chegarem e saírem de casa aqui nessa travessia, principalmente por causa das crianças. Nós vamos chegar ali para conversar com os moradores. Música Chegando aqui onde já estão os moradores, muitas crianças aqui, a Letícia foi quem mandou os vídeos mostrando a dificuldade dos pais fazerem essa travessia. Só para você entender o que está acontecendo, nós estamos aqui do lado do Albino Boaventura. Do outro lado fica o setor fim social. Só que os moradores daqui dependem muito do outro lado e tem que passar naquele local perigoso, né Letícia? Sim, as crianças tem que passar lá todos os dias. Escola, tudo está do outro lado? Tudo do outro lado, porque aqui no nosso setor também não tem nada. Então a escola, posto de saúde? Sim, fica tudo do outro lado, tudo no fim social. E aí tem o perigo de fazer essa travessia? Sim, tem o perigo por conta do mato alto, da ponte que está caindo e sem contar os buracos que tem no caminho, né? Porque quando chove, alaga tudo. Agora, eu já estive aqui outras vezes e há muito tempo, né? Sim, mas ali há mais de 15 anos essa proposta de arrumar a ponte nunca arruma. Ou seja, é um desejo de vocês há pelo menos 15 anos que o problema seja resolvido. Sim. Vamos lá então para a gente ver como é que é o sofrimento de quem mora desse lado aqui, do senador Albino Boaventura, mas depende tudo lá do outro lado do setor fim social na região noroeste de Goiânia. Vamos lá então. Olha aí, olha o matagal que tem aqui, nesse local onde os moradores passam, inclusive com as crianças, para chegar até a escola. Agora, tem muitos relatos de que o local realmente é perigoso, né? O povo fala que é perigoso. Eu nunca fui assaltada aqui, mas a gente tem medo de passar, né? Mato alto, é muito perigoso aqui. E na hora de buscar as crianças ou levar as crianças até a escola, é por aqui que vocês têm que passar? Por aqui. Por lá é, nós temos que sair meio dia de casa, né? E como é que faz? A criança entra uma hora da tarde na escola, nós temos que sair de casa. Olha aí, olha aí, a moto, bicicleta e a pé ainda passam por aqui, né? Mas o carro não passa? Não. Quem quiser passar de carro tem que dar a volta lá pela avenida noroeste? Isso, lá pela avenida noroeste. E isso aqui acaba virando um problema, porque vocês têm medo de passar com as crianças aqui? Tem, porque pode ir lá perto da pontinha, um buraco, tá uma cratera lá, perto de cair aquela pontinha, porque é muitos anos que a gente pede, né, colaboração para poder fazer a ponte, nunca fez. E a Letícia estava me dizendo aqui que, além disso, quando chove, desce muita água, aqui, isso aqui tudo fica alagado. Alaga, alaga tudo aqui, ó. Aí as crianças vão para a escola, saem de casa tudo limpinha, chega na escola tudo sujo, só o barro. Inclusive, aqui tudo fica tomado pela água? Fica, tudo tomado pela água, lama, tudo alagado. Inclusive, à frente aqui, a gente viu que tem ali pedaços de tijolos, concreto. Isso vocês colocaram aqui para tentar facilitar a passagem? Sim, a gente mesmo colocou para facilitar mais a passagem, porque estava impossível passar aqui. Inclusive, aquela madeira virou uma passarela para vocês? Sim, virou uma passarela ali, né? E vocês estavam passando por aqui? Sim, aí nós passávamos por lá, onde está lá, né, e as motos passavam por aqui. Mas lá, sempre que passava lá, alguém caía. Aí vocês tiveram que colocar esse entulho para fechar aqui os buracos que tinham? Sim, tivemos que tampar aí. Só aqui que a gente conseguiu, porque lá na frente ainda tem mais. E aqui é o único trajeto nessa região que vocês têm para chegar do outro lado? O único trajeto. Vamos aqui, então, olha aqui, ó, mais uma dificuldade. Hoje não está chovendo, então está seco aqui, mas aqui a gente vê sinais de que quando chove, isso aqui fica alagado, né? Isso, alaga. Sem contar também que aqui na ponte, que o mato está muito grande, abriu uma cratera, que a cratera está chegando aqui já. Aqui, está bem rente. Embaixo aqui? A cratera, bem rente. Então, esse matagal está escondendo o erosão. Isso, lá da ponte vocês vão ver a cratera que tem aí. Olha aí, o perigo, né, que é muito grande. Além do matagal aqui do lado, isso aqui fica alagado. Essa área aqui estaria toda aqui tomada, né? Tem uma grande erosão aqui próximo, segundo aqui a Letícia. E a gente vai, olha aqui, tem rachaduras aqui. Isso aqui já é um sinal. Esse poste aqui já caiu uma vez. A prefeitura veio, botou o poste mais para frente, só que a erosão já está chegando lá de novo. Vamos passando aqui, vamos chegando aqui, inclusive cheio de rachaduras. E aqui, a gente olhando aqui, o mato está muito alto e a estrutura, chega aqui para a gente mostrar. Olha aqui, onde está o cachorrinho aqui. Isso aqui já está cedendo, né? Sim, está tudo caindo lá embaixo, já está tudo ocado lá embaixo. Olha aqui, na entrada, bem na cabeceira aqui dessa passarela, está ocado, já está cedendo aqui a estrutura. Então, isso aqui tudo já está com erosão aqui na região. Sim, tudo com erosão aí. Sem contar também que essas manilhas que estão aqui, hoje que está tudo tampada, servem de esconderijo para usuário, para tarado, que já a colega nossa passando aqui sofreu assédio aqui. O bandido esconde aqui nessas manilhas. Quando ela passou, ele tirou as partes íntimas para fora. Aqui tem duas e de lá também tem duas. Olha aí, colocaram duas manilhas de um lado, duas do outro. Seria para proteger para a pessoa não cair do outro lado, mas está servindo como esconderijo para bandido. Isso, como esconderijo. Passar aqui à noite, então, é contar com a sorte. Não, ninguém passa à noite. Também não tem iluminação. Pode perceber que não tem iluminação aqui. É escuro. É escuro aqui. Não, ninguém passa à noite. Não passa. Você é moradora há quanto tempo aqui da região? Tem 10 anos que eu moro aqui. Então, 10 anos tendo que usar esse local aqui. Isso. Minha menina, que tem 12 anos, ela estudou desse lado aqui. E quando eu moro aqui, sempre é essa pontinha aqui. Toda vida tem que chamar reportagem para limpar o mato. E quando está chovendo aqui, que tem hora que a água bate aí, a ponte chega e balança. Quando vocês vão passar aqui, mesmo estando durante o dia, o coração fica na mão? Fica. Eu tenho medo de passar aqui. Eu não passo aqui só. Isso aqui, então, é muito perigoso mesmo. É perigoso. A gente tem medo. Queira assim, queira não. Eu nunca, aconteceu nada comigo aqui, mas já aconteceu com outras pessoas, então a gente tem medo, né? Vamos até caminhar um pouquinho aqui. Você disse que tem medo de passar aqui, mas vamos tentar passar comigo aqui. Olha aqui, ó. A passarela, ela está meio que pendendo para um lado aqui, não está? Ela está pendendo aqui para um lado, viu? Olha aí, ó. Tem pedras aqui. A estrutura está até, né, mais ou menos aqui. Mas aquilo ali, ó, que a Letícia estava me falando, aquilo tudo ali é uma erosão que já chegou, inclusive, a derrubar poste aqui da rede de iluminação na região. Aqui, ó, a gente vê, tanto na parte de cima também, aqui, ó. Olha aí. Colocaram pedras, já fizeram algumas obras aqui, mas o local é perigoso, né? É muito mato. É erosão que fica aqui na região. E os moradores, os pais, têm que passar por aqui para chegar até a escola do outro lado. Um local, realmente, que é até complicado, né? Isso aqui, mas tem gente que usa isso aqui durante a noite também? Eu já passei por aqui durante a noite, que eu fui num caixa que eu estava passando mal, com dor de cabeça. Nós passamos por aqui, mas com o coração na mão, né? Que a gente tem medo, porque não tem iluminação. Um breu total, isso aqui. Um breu total. O único forte que tinha uma iluminação era aquele dali, mas parece que já até queimou, que eu não utilizo aqui à noite. Aí, olha lá, os buracos que tem na estrada. Aqui, para frente, é só a buraca aí, ó. E aqui, ó, desse ponto aqui, para até chegar ao fim social, a gente vai sair aqui um pouquinho. Também muito mato. Aqui, as manilhas, né? Que os moradores alegam que criminosos ficam escondidos. Inclusive, olha aí, a gente vê lixo aqui, material jogado aqui dentro. E aqui, ó, tem, inclusive, vários problemas aqui na pista, para que os moradores possam passar por aqui. Isso aqui, esse aqui é o caminho para chegar até a escola ou o posto de saúde. É, até a escola e o posto de saúde. Isso aqui é o caminho que nós pegamos o trajeto todo dia. Pois, segundo os moradores que estão me contando, essa pista aqui, bem estreita, é uma avenida. É a continuação da Avenida das Américas. A avenida vem até aquele final, onde nós começamos a reportagem. Aí tem a passarela, interrompe ali e segue aqui como avenida. Só que não passa carro. Então, aqui era um local onde deveria estar a continuação da avenida para chegar no fim social, né? Sim, deveria ter a continuação aqui. Esse local onde nós estamos desse lado já é o fim social. Sim, aqui já é o fim social, já. Às vezes, vem carro de lá para cá, achando que passa, vem até aqui e tem que voltar. É uma avenida que, na verdade, parece uma pista de caminhada. É, parece uma pista de caminhada. Sem contar que aqui também tem um rio que passa ali, e dentro, é um córrego, um córregozinho aqui, e ali fica o usuário de droga usando droga ali dentro. A dona Maria do Socorro, ela mora há 17 anos aqui no Senador Albino Boaventura, e utiliza muito esse espaço aqui, hoje para levar os netinhos à escola. Verdade. Quando eu não levo, minha neta leva de bicicleta, porque de a pé é impossível, às vezes está chovendo, é muito perigoso. E a tarde para buscar é mais perigoso ainda, mas a gente está aí esforçando todo dia. Agora, a senhora já estudou aqui também, estava estudando até algum tempo aí, e utilizava esse local para a travessia. Com certeza, aí eu parei de estudar por causa disso. Passar aqui à noite, passar aqui em alguns horários é quase impossível. Perigoso, perigoso demais. Eu ia por aqui, 6 horas, e quando era 10 horas eu voltava para a avenida lá. Perigoso também, né? Porque por aqui não dava para voltar. Não dava não. Parei de estudar por isso também. Então já teve caso aí, inclusive, de pessoas serem assediadas aqui. Com certeza, levar carreira, né? Pessoas correndo atrás de pessoas para tomar bolsa ou fazer o mal, né? Bom, a Elisabete, ela também mora no Senador Albino Boaventura. Elisabete, você passa aqui para levar a criança na escola e também para ir ao posto de saúde, né? Sim, a gente passa todos os dias para ir na escola, né? E quando precisa vacinar, consulta, é tudo ali no fim social. Nós queríamos muito aqui, né? Uma creche, uma escola e até um posto. Mas não tem? Não tem, é muito difícil para nós. Até para eles atenderem nós lá é difícil, porque eles não querem. Aí vocês têm que passar por esse trecho aqui? Sim, toda vez. Dá medo? Dá. Como é que você faz? Espera juntar um grupo de pessoas? Como é que é? Geralmente a gente passa todas as mães, né? Porque a gente vai deixar as crianças... Anda em grupo. Todo mundo no mesmo horário. Espera reunir todo mundo lá para passar. É, sim. Aí nós passa todo mundo e volta rapidão. Agora se começar a escurecer, aí tem que às vezes dar a volta lá pela Avenida Noroeste. É, aí a gente tem que dar a volta por lá, porque aqui não tem iluminação. O que vocês queriam, na verdade, é que essa passarela virasse uma ponte, né? Sim, para passar carro, né? E passar mais pessoas. Porque quando dá um certo horário, não passa ninguém mais. Aí fica tudo... Tudo deserto. Pessoal com medo? Com medo de passar aqui. A dona Teodória, a senhora mora aqui há quanto tempo? Aqui eu moro há 17 anos. A senhora já passou por situação até de tarado correndo atrás aqui? Já passei. Eu tive que correr, mas a minha neta segurando na mão. Como é que foi? Dentro do mato, né? O cara chamando eu e eu saí correndo. Passando com a neta aqui? Com a neta. E eu falei, meu Deus do céu, me salva. E saí correndo aqui, ó. Na verdade, para chegar, levar a sua neta na escola, tem que enfrentar isso aqui? Enfrentar isso aqui todos os dias. Todos os dias. E é de manhã cedinho. Não precisa de quê? De ponte? O que precisa fazer aqui? Precisa da ponte. Eles prometem o que fazer a ponte e até hoje nada. Hoje é só passarela? Passarela. Só isso aí, ó. Toda a vida. E é perigoso que ela faz esse barulho e já está muito velha. É uma ponte antiga? Antiga, antiga. Isso aí. Então, o ideal... Tem que tomar cuidado que vai perder é menino dessa escola aí, nessa ponte. Se chover, então, aí o medo aumenta mais. Tudo fica aí, é perigoso. O que a dona Teodória e os demais moradores aqui querem, então, é a construção, né, no lugar de a passarela, colocar uma ponte e que realmente isso aqui vire uma avenida de verdade. Porque hoje aqui é quase que uma pista de caminhada, né? Então, o que vocês querem é que realmente vire uma avenida, né? Isso. A gente quer que vire uma avenida aqui. Pra ter acesso onde a gente tem direito de ir. Porque aqui tá complicado. Tá complicado, tá complicado aqui. Além disso, né, além da ponte, da construção da ponte aqui da Avenida das Américas, os moradores querem a roçagem, a limpeza e, principalmente, né, a implantação de iluminação, porque não tem iluminação. Não tem, não tem iluminação. Pode olhar que não tem uma iluminação aqui. Não tem. A noite aqui é só na lanterna mesmo. E olha lá, que até na lanterna a gente fica com medo de passar aqui. Até na lanterna, iluminando com a lanterna, a gente não passa aqui. E é um pedido antigo de vocês, né? Antigo, isso que tem mais de 15 anos. Sem contar também, ô, Loares, que ali no setor também era pra ter uma escola e um CMEI. O que que acontece? A prefeitura colocou, fechou tudo e fez um estacionamento de caminhão. Onde era pra ser a escola. Começaram, aterraram tudinho, fecharam e tinha a placa com o nome da escola. A prefeitura foi lá e fez um estacionamento de caminhão da prefeitura. E aí vocês acabam dependendo de tudo do fim social? Tudo no fim social. Acaba que quando a gente vai pro fim social ou que vai pro Cândido de Moraes, eles não aceitam a gente lá. Porque a gente tem que caçar o do nosso setor. Então, na verdade, assim, aí o pessoal não quer vocês nesses locais. Não, não quer. Eles falam assim que nós aqui tem que esperar ter o nosso cais, mas até hoje nunca teve o nosso cais aqui. Precisa dar uma olhada pra vocês aqui? Precisa, muito. E da creche também. Então, esse é o pedido dos moradores do senador Albino Boaventura, lembrando que do outro lado, fica bem perto da Perimetral Norte, próximo ali as indústrias, as empresas da Perimetral Norte, o Perim. E do lado de cá já é o fim social, região noroeste de Goiânia.